Essa é a padeira, aqui no Santa Cândida Com o Montanho, o Romero e as mina tão a bamba Mas é nós que tá fazendo o som na Vete Aqui tá chovendo, a Santa Cândida é só filmar Só pro funk e a era, salve aí que medo Salve pra todos os negros, salve BITS TV Salve pro Romero, um salve pro Alemão Aqui é morro do Maria, tá ligado? Não é só, só com penalização Só é nós que tá, ó não é na peita Tá ligado, pá? É o cara bom, de Nike aqui no pé O boné é Daniel, era só pra emocionar Deixa quieto o fio, chega meu maneiro Chega aí, tô mesmo, chegando aqui no funk Chegando no funk, o irmão Kuzman agora Fazendo o anime, tá boa, tá ligado? Na memória, gente, vai do rap, tô bom Levando no funk, fazendo a sessão Misturando tudo, mano, é só improvisação Tá ligado, é funk também, depois do rap além Tá ligado, meu parceiro, sempre cantando Tudo de bem, aqui vai de frente agora Tá ligado, não estraga, mano Fazendo a rima boa, é no final, cê sabe Ai! Salve aí, monta aí, tá ligado? Faz o beat, você? Tum! Aí, monta aí Na hora eu faço fã disso aí, coisa de... Ah, beleza!